Rafa, beleza? Beleza! O que tu tá comendo, Rafa? Um tomate que eu plantei aqui, na minha hortinha. Na horta de Arneiro Amador? É. Pô, Rafa, você faz parte do programa de Arneiro Amador Kids? Todo paramentado, tem aventalzinho pra ti, tudo aí? Tem. Pô, que legal, cara. E você tá comendo um tomate? Esse tomate você comprou na feira? Não. Tem certeza que você... Na hortinha, eu colhi aqui. Tu tem certeza, Rafa? Sim. E como é que as pessoas que querem plantar tomate, podem aprender a plantar tomate? No nosso vídeo, lá, eu já ensinei como plantar feijão e tomate. E agora tá ensinando... E agora estão ensinando como... Sobre a jabuticaba. Jabuticaba? Por que a jabuticaba? Isso aqui é um pé de jabuticaba, Rafa? É. Mas desse tamanhozinho, assim? É, porque ela tá se formando, a jabuticaba. Mas já dá fruta, Rafa? Já, olha. Aqui, ó. E por que você escolheu a jabuticaba? Porque jabuticaba é a fruta favorita do Brasil junto com a gauiaba. Fruta, fruta mesmo, né? Daquela doce, porque o tomate também é fruta. Ah, que legal. Eu não sabia que tomate era fruta, sabia, Rafa? Eu sabia. É, eu fiquei sabendo pouco tempo atrás. Me diz uma coisa, a jabuticaba dá o ano inteiro? Dá. Alguns tipos. Esse tipo aqui, ele dá sempre porque ele foi plantado na terra. E ele é enxertado também, né? É, ele é enxertado. O que é enxertado, Rafa? Tu sabe? Enxertado é quando os especialistas estudaram e é quando ele dá fruta o ano inteiro. Então, eles usam uma técnica de plantio para que a jabuticabeira dê jabuticaba o ano inteiro, é isso? É. Pô, legal, cara. E essa aqui é uma jabuticaba enxertada? É, por isso que ela já está dando. Ela dá fruta o ano inteiro? O ano inteiro. O ano todinho, então. Aqui a gente pode ver as frutinhas, ó. Vamos ver, mostrar para a turma, Rafa. Tem fruta, tem flor e já tem fruta formada, né? É. Mas a gente não... Você come fruta aqui, Rafa? Como? E me diz uma coisa, e você estava me dizendo que você aprendeu com o Otamir que a jabuticaba pode ser plantada em vaso? Sim, só que daí ela não vai dar, como eu já expliquei, ela não vai dar fruta o ano inteiro. Até pode dar, se for bem cuidada, né, Rafa? É, se for bem cuidada. Mostra com o dedinho ali onde é que está essa pilha de jabuticaba. Aqui. Olha ali. Que bacana. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui. Aqui tem duas, aqui tem três. E lá para baixo tem um monte, né, Rafa? Tem, aqui. Mostra com o dedinho ali. Aqui, ó. Olha aí. E as crianças gostam de jabuticaba, Rafa? Adoram. Quem não come jabuticaba do pé, daí isso não é infância. É legal ser criança que come jabuticaba do pé mesmo. Pô, então todo mundo pode plantar um pezinho de jabuticaba? Sim. E se quiser plantar em vaso, tem que ser vaso pequeno ou grande? Grande. Quanto maior, melhor. É. E a jabuticaba precisa de poda? Você estava me dizendo que a Otamira ensinou, tem um vídeo que a Otamira ensina a poda? Sim, porque tem que ter a poda certa para ela crescer bem. Chama poda de insolação, sabia, Rafa? Não. É uma poda que tira os galhinhos do meio, né? E que, para permitir que o sol chegue, porque a jabuticaba, ela dá nos galhos, né? Tá vendo? E quem quiser aprender a fazer essa poda tem que ir aonde? No canal YouTube barra jardineiro amador. E fazer o que lá? E fazer, se inscrever, compartilhar, dar o like e comentar. Pô, que legal, Rafa. Então, tem pé de jabuticaba que é muito maior do que esse, né? Tem. Mas esse pezinho aí já está dando fruta à vontade, né, cara? Sim. Que legal, né, Rafa? Mais ou menos um mês, 15 dias, já vai... Tudo isso já vai estar bom. Se os passarinhos não comerem, né? É, se os passarinhos não comerem. Tu sabia que a gente também fez um vídeo para ensinar como controlar que os passarinhos não comem as frutas das casas? Nossa. Também está lá no YouTube. O Otamira ensinou para a gente, né? E você está passando férias aqui, né? É. Está gostando, Rafa? Estou adorando, é muito legal. E vamos gravar... Você está gravando... Vamos gravar mais vídeos nesse período? Sim. E vai ser uma playlist de Jardineiro Amador Kids? Sim. Vai ser. Pô, que legal. E já está fazendo sucesso, Rafa? Vai estar fazendo e vai fazer mais ainda. E me diz uma coisa. Você então vai convidar as pessoas para que o vovô, a vovó, a mamãe, o papai, o titio, o titio... Mostra para os filhos, netos, sobrinhos, para plantar junto, em casa, na hortinha. Você está me falando que na sua escola você quer plantar uma jabuticabeira? Sim. Já tem e eu quero plantar mais. Quer plantar mais jabuticabeira? E na sua casa tem, Rafa? Não. Na minha casa, infelizmente, não tem. Mas eu quero plantar. Quer plantar uma jabuticabeira? Uma providencial, uma lá. Então eu vou te dar uma de presente. O Jardineiro Amador vai te dar uma de presente para quando você voltar para casa, para voltar para o colégio, você levar um pé de jabuticaba de presente para plantar num vaso. Tem quintal lá, Rafa? Tem. Só que o quintal não é inteiro de terra. Então eu vou plantar num vasinho. Um vazão, né, Rafa? É, um vazão. Num vazão. Me diz uma coisa. Você curte coisa orgânica? Eu adoro mexer com natureza e comer as frutas que eu planto. E esse tomate vai que vai, né, Rafa? Me diz uma coisa. Me dissesse também que tu tens um canal no YouTube teu. É meu? É mesmo? Como é o nome do canal? É Tudo Nada. É Tudo Nada. Youtube.com barra é com acento Tudo Nada. Então a gente quer convidar as pessoas para dar um prestígio no Rafa nesse canal também. Dá uma olhada lá no canal como é que fica, se é legal, né, Rafa? Tem vídeos legais lá? Tem. Eu ensino como montar coisas, fazer coisas. E aqui no nosso canal do YouTube o Rafa vai ensinar para a gente tudo sobre horta, pomar e jardim. É. Pronto para criança, né? Numa linguagem de criança, né? Cara, vocês não fazem ideia de como esse menino é aplicado e querido. E a gente está há tempo para gravar esses vídeos. Ele tem me pedido para gravar. E eu sempre estava meio receoso que ele não fosse querer mesmo, mas ele é muito bom. E saca muito de horta, pomar e jardim. Nós vamos fazer um vídeo sobre bananeira, Rafa? O próximo? Vamos. Vai ensinar para nós o quê? Sobre o coração da bananeira, a formação da banana. Pô, que bacana, Rafa. A banana é uma das frutas preferidas do brasileiro também, né? É. Beleza. E agora o que você vai fazer? Agora eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixar um like, compartilharem e... Curtir. Curtir. Valeu, pessoal. Valeu. Rafa, muito obrigado, tá? Valeu.